E aí Guilherme, tamo passando aqui sozinho sem você. A culpa era sua Gui, a culpa era sua. Deixa o like no canal aí Guilherme. Já era monstro. E agora, e agora? Agora é a próxima missão. Mas os carinha tá lá fora agora. Agora, agora eu vou fazer isso aqui. Aí agora tem que ir lá naqueles negócios lá de novo pra pegar outra missão, um negócio amarelo. Eita prela! Eu queria pegar o helicóptero que tá lá embaixo. Sai daí, sai daí Toma! Sai! Ô, os carinha tava aqui já, mano. Tchau é louco! Adelis, pelo menos vão acabar a missão. É, agora já vai ter completada né, eu acho. Vai! Tchau! Tchau!